E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês algo que me pediram pra falar aí, né, nos comentários. A gente já tem uma aula aqui específica sobre o assunto com mais detalhes, mas hoje eu vou falar algo, um ponto sobre essa questão que é a afinação. Mais relacionada à nossa afinação geral da flauta, pra gente se preparar pra tocar, principalmente quando a gente vai tocar com outras pessoas, com outros músicos. Se você tem aí um grupo musical, né, se você toca numa orquestra, na banda da sua igreja, no grupo de louvor, ou num grupo de choro, independente do grupo que você toque ali, da formação musical, a gente precisa ter o instrumento afinado. Além de a gente ter que afinar depois nota por nota, na nossa própria boca, na intensidade do sopro, ajustes eternos que a gente tem que fazer, que eu sempre explico isso aqui pra vocês, e vocês podem ver depois lá no vídeo específico sobre a afinação. Porém, a gente tem a afinação geral que ela dá uma média pra gente não ficar tão longe, ou muito baixa ou muito alta. Então, a gente tem ali um meio termo pra gente já conseguir assoprar perto do lugar que está afinado e só ir ajustando aqueles pouquinhos, os cabelinhos ali, a direção do ar, né, através do queixo aqui, pra mudar, ou subir a afinação ou abaixar. Mas, enfim. Então, hoje aqui a gente vai fazer essa afinação no encaixe do bocal, que é aquela afinação básica que vocês veem quando vocês vão em concertos, ou se você acompanha alguma orquestra, ou até mesmo toca, você tem ali uma pessoa que geralmente dá uma nota, ou o maestro que tem um afinador junto com ele, que vai estar ali direcionando vocês se está alto, se está baixo, se você tem que fechar ou abrir o instrumento, tudo mais. Então, hoje a gente vai entender como funciona isso, tá? Eu vou colocar pra vocês aqui, aqui na tela, o meu afinador do celular, porque a gente vai fazer uma afinação aqui com o afinador, pra quem não tem experiência nenhuma, geralmente esse vídeo aqui, é pra quem não entende nada de afinação. Então, não estou aqui pressupondo que você entenda o que é afinar nos intervalos, o que é som resultante, o que é batimento, essas coisas. Então, pra começar, a gente precisa de o auxílio de um afinador, geralmente com o ponteiro, né, fazendo esse subindo e descendo, mostrando aqui o ponteiro, mostrando pra gente quando está vermelho e quando está verde, que é quando vai estar afinado ou desafinado. Então, como vocês podem ver aí, geralmente a nota que é usada oficial, pra afinar, assim, né, por questões históricas e tudo mais, é a nota Lá. A gente toca ela, de forma geral, acho que o melhor, assim, é o Lá médio, esse Lá aqui. Pra gente pegar ali o meio da flauta, num lugar que é estável e tudo mais. Mas a gente também pode tocar no grave sem problema, tá? A gente vai testando os dois aí, pra você ter até uma noção, ah, meu grave tá muito baixo, tem que soprar mais assim ou assim, você dá uma olhadinha aí, você vai entendendo o processo todo lá naquele vídeo também. Então, o que que a gente precisa entender, assim, qual é a regra geral? Existem duas opções aqui pra essa desafinação, pra gente poder arrumar. Ou a flauta tá muito alta, ou tá alta, quer dizer, ela está tendendo a ficar com, entortando pra cima a afinação da nota que seria ideal aqui, ela tá fazendo assim. Ou ela tá baixa, ela tá fazendo, né, tá fazendo essa curvinha aí pra baixo. No ponteiro do afinador, você vai entender isso quando o afinador for pra direita, você vai ver aí, eu não vou nem apontar pra não confundir vocês com a direção. Quando o afinador for pra direita, tá dizendo que tá alta a sua afinação. E quando o afinador for pra esquerda, vai tá baixa a sua afinação. Vou dar o exemplo aqui, ó. Tá um Lá, indo lá pra direita, tá alto. E agora um Lá com a afinação baixa. Isso acontece porque eu tô soprando mais, com o sopro mais lento, né, tímida, ou soprando muito pra baixo, essas coisas todas você também vai desenvolver aí com o tempo. Mas o que a gente precisa fazer? Ajustar aqui, se a gente soprou de um jeito e tá muito longe, primeiro você tem que ir corrigindo sua sonoridade, né. Estudando o som, estudando exercícios de sonoridade, aplicando do jeito certo e usando o seu apoio abdominal pra melhorar a sustentação do seu som, pra não ficar um som muito baixo. Não soprar de qualquer jeito pra não soprar muito pra frente. Ó lá, foi quase pro Lá sustenido, ó. Imagina eu soprando desse jeito. Sendo que tá escrito Lá, eu tô soprando Lá sustenido, quase. Imagina que coisa dissonante que vai acontecer quando você tocar com as outras pessoas junto. Vai soar muito esquisito. Então, assim, não soprar largado, tudo pra frente. Tudo isso é questão de correção sua nos seus estudos diários. Mas à medida que você vai melhorando, você vai tendo aí uma média, você vai soprar e vai tá mais perto ali do centro ali, do afinador. Então, se a afinação tiver alta, significa que a minha flauta está muito fechada, né. Ou eu tô soprando tudo errado, que eu tenho que corrigir. Ou a minha flauta está muito fechada. Ou seja, a cabeça está mais encaixada aqui. Eu tô com pouco espaço entre aquele risquinho que a gente tem aqui da marca do encaixe, né. Ou nenhum. Às vezes tem gente que sem querer, ou sem saber, fecha por completo aqui, né. E aí, isso aqui não é o normal, né. Não é, ah, eu tô tocando com ela certinha, arrumadinha. Não, seria, no caso, atrapalha, né. Porque você tá fazendo ela ficar muito alta. Eu vou explicar por quê, ó. Olha lá, quase lá sustenido de novo. Pra eu abaixar, estaria muito longe da realidade. Então, se a flauta tiver muito fechada, ela tá alta. E como que eu memorizo isso? Imagina que os instrumentos maiores, eles são mais graves, eles são mais baixos, vamos dizer assim. Eles soam mais pro grave, tá. Pra quem não sabe o termo aí, eles soam mais pra baixo. Então, é, uma tuba, por exemplo, é um instrumento grave. Ele toca, ele fica, pô, 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 pô. Então, aquele instrumento grave ali, significa que ele tá bem grandão. Instrumento grande, alongado. Então, imagina isso também na flauta. E o instrumento mais pequenininho vai soar mais pra cima, mais agudo. Por exemplo, o flautinho, o instrumento pequenininho, ele soa agudinho, bem agudinho. Você também pode comparar isso com a voz das crianças, por exemplo. A criança é mais pequenininha, ela vai ter uma vozinha, bem, de criancinha, agudinha, fininha. E um adulto, ou um homem, né, que, por exemplo, tem uma voz mais grave, ele vai falar assim, tem essa voz mais grave. Então, dessa forma, você pode comparar também pra você lembrar dessa coisa, de quando que a flauta precisa ser aberta ou fechada. Então, se ela está mais pequenininha, ou seja, eu fechei ela por completo, né, fechei aqui no encaixe, ela ficou menor. Se ela ficou um instrumento menor, ela vai soar mais agudo, ou seja, a afinação dela vai subir. Por isso que quando eu soprei aqui, esse lá, ficou muito alto. Quase lá sustenido. Então, eu preciso abaixar essa afinação. Eu preciso fazer essa flauta ficar maior, mais alongada, que nem um instrumento maiorzão, assim, tipo um contrabaixo, uma tuba, entendeu? Então, a gente precisa fazer o quê? Abrir um pouco a flauta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazendo assim, ó, aos pouquinhos. Sempre prestando atenção se eu não estou desalinhando também o furo do bocal com a primeira chave, que é importante pra depois, na hora de eu posicionar o bocal aqui, ela não ficar muito pra fora ou pra dentro aqui, né, girando. Então, sempre faz o ajuste aqui e confere se você está alinhado aqui com a primeira chave, tá? Aí, feito isso, então, eu abri um pouquinho aqui no meu caso. Eu não vou sair abrindo um montão. Eu vou testando, né? Isso é aos poucos. E você vai fazer isso em casa também, antes de chegar no ensaio da orquestra, mas não vai fazer lá. Senão, você não vai saber o que você está fazendo. Vai testando isso, vai praticando isso ao longo dos dias. Então, aqui, ó, ficou mais ou menos assim, a distância de um dedinho. Eu vou soltar de novo do mesmo jeito, com a mesma intensidade, e vou ver como que tá. Tá vendo que já desceu um pouquinho, né? Mas ainda não tá perfeito, não tá ótimo. Aí, a gente começa a entrar naquela questão, né? Se eu abro mais a flauta, eu posso acabar desequilibrando as outras oitavas. Porque aí, a gente entra naquela questão. Quando a gente afina o lá, não significa que a gente afinou todas as outras notas. A gente tá afinando a média. Uma nota legalzinha ali no meio da flauta, no meio das oitavas, que vai dar pra gente uma média. Pra gente poder saber, ah, não tô tão longe aqui, né? Nos outros registros também. Então, quando eu começar a abrir demais a flauta, os meus graves vão ficar baixos, né? Então, eu vou ter um desequilíbrio entre as oitavas, isso vai causar mais desafinação ainda. Mas ainda não chegou lá, ainda dá pra eu abrir um pouquinho. Eu tô falando isso por quê? Porque, às vezes, a pessoa vai abrindo muito, até ficar verde o negócio ali. Aí, quando eu vou ver, a flauta já tá assim, ó. Aberta assim, e aí vocês vão ver depois. Eu vou abrir pra vocês verem como que fica. O grave fica insuportável de baixo. Ele fica muito baixo. Então, eu afino uma nota, uma regiãozinha ali vai tá boa, mas as outras notas todinhas vão tá muito desequilibradas. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa noção aí, tá? Tem que ter um bom senso. Até onde que eu vou? Depois, o resto é na invocadura, é no meu sopro. Eu não tô exagerando, não tô soprando muito forte. Ou não tô soprando muito pra fora. Tem que ajustar aqui a direção que eu tô soprando. Essas coisas você vai ter que olhar e desenvolver. Tá? Então, eu vou agora abrir um pouquinho mais. Um tiquinho assim, né? Tipo, eu vou bem de pouquinho em pouquinho mesmo. Um cabelinho vai fazer diferença na afinação, tá? Eu vou de novo aqui. Agora sim, tá vendo? Então, eu mantive ali. É lógico que o ponteiro nunca vai ficar parado exatamente porque a gente é ser humano, né? A gente tá soprando e por mais que a nossa nota esteja estável, o som estável, a coluna de A bem controlada, a transformação desse som, das ondas sonoras que estão vibrando aqui, até entrar ali dentro do celular ou no afinador, ele vai ter uma conversão pro digital e ele vai entender o som de um jeito e ele vai sempre ouvir a oscilação mínima que acontece. Que pra gente nem tá fazendo diferença, né? Mas tá afinado, entendeu? Então, olha só como que ficou aqui a minha afinação. Não sei se dá pra ver certinho, deixa eu ver. Ficou mais ou menos nessa distância aqui de um mindinho. Tá vindo até aqui, ó. Essa aqui é a média que eu já sei que a minha flauta funciona bem, tá? Então, independente de como eu vou soprar, do que que eu vou tocar, com quem eu vou tocar, né? Se, tipo, uma média normal assim, né? Se você não vai tocar com um conjunto de música de câmera, que os instrumentos são diferentes, vai tocar com a flauta doce, né? É outra história pra você afinar. Ou então, se vocês estão usando um outro sistema de afinação aí, tipo, usando o Lá 440 mais baixo, né? Essas coisas todas você vai depois aprendendo, aí é uma outra coisa. Mas no geral, a gente deixa aqui, eu deixo aqui, né? No meu caso aqui, porque eu sei que funciona bem pra aquelas outras coisas que eu falei pra vocês, né? Que vai, eu vou equilibrando depois na direção aqui, na intensidade, né? Mas principalmente no queixo. Quando tá alta ou baixa. Quando a gente chega nos agudos, por exemplo, a tendência é a afinação ficar mais alta, na maior parte dos agudos. Então, eu já coloco um pouco mais pra baixo. Mesmo a gente tendo aquela coisa de arrumar a direção pra frente, depois você vai entendendo que tem um limite entre arrumar o som e você afinar. Pra você afinar, às vezes você vai ter que abrir mão um pouco da projeção, aumentar mais o seu apoio abdominal do que necessariamente direcionar tanto pra frente, pra você poder soprar mais pra baixo. E aí, isso é um nível um pouco mais complexo de você fazer, mas você vai desenvolvendo isso, tá? Aí, beleza. Então, eu encontrei aqui essa média que pra mim é legal. E quando eu vou tocar, por exemplo, os graves... Fica ali mais perto. Vocês viram que ele tem a tendência de querer descer nos graves, por isso que eu falei. Quando eu começo a baixar muito a flauta, esses graves vão cada vez mais pra baixo. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, se minha flauta estava alta, ela estava pequena, eu tive que abrir um pouquinho pra ela ficar um instrumento maior, certo? Beleza. Agora eu vou dar o exemplo de se minha flauta estivesse baixa. Ou seja, se minha flauta eu chego aqui, ó, eu abro muito ela. Exemplo aqui, bem assim, ó. Porque isso acontece muito com os iniciantes. Às vezes eu monta a flauta sem saber que tem essa questão de afinação. Ou ele encaixa tudo, ou ele deixa assim, ó. Aqui, a minha flauta tá aberta até aqui, ó. Tá isso tudo aqui, ó. Até aqui. Vocês estão vendo a marquinha? Mas depois da marquinha ainda tem esse tanto aqui. Então, tá isso tudo aberto. Vou tocar o lá pra vocês ouvirem a afinação. Tá muito baixa, tá vendo? Até parece o bemol ali, ó. O bemol vermelhinho. Ela tá caindo pra esquerda. Então, significa que tá muito baixa a afinação. Justamente porque o que eu fiz? Eu aumentei o tamanho da minha flauta. Então, ela ficou o instrumento mais grave. Entendeu? Mais pra baixo. E aí, o que eu tenho que fazer? Ir ajustando pra ela diminuir um pouco. Então, se ela tá grandona, eu preciso ir diminuindo ela, né? Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Então, vamos lá. Sem querer já ir direto onde eu já sei que funciona pra mim. Eu vou tentar fazer o mais natural possível aqui. Como se eu estivesse soprando mesmo. Eu vou testando, tá? Então, eu fechei um pouquinho. Se a pessoa fala assim, ó. Tá muito baixa. Já vai e fecha um pouco mais, né? Aqui eu fechei um pouco, mas ainda deixei fora da marquinha que eu costumo usar. Tá vendo? Ó. Ela tá mais ou menos aqui. Aqui em cima ainda. Então, tem aqui. Isso tudo aqui aberto. Ainda tá fora aqui pra minha embocadura, tá? Pro meu caso aqui, o jeito que eu tô soprando. Porque eu tô pensando em manter a mesma intensidade e tudo mais. Ainda tá baixa. Então, eu vou fechar mais um pouco. Ainda não coloquei na minha marquinha, tá? Pô, só pra normal aqui. Pode ser que funcione melhor nessa nota. Depois a gente vai avaliar as outras. Tá baixa e tá bem pertinho. Então, eu poderia tocar nesse tamaninho, nesse tamaninho aqui. Nessa abertura aqui, tá? Que seria mais ou menos desse jeito aqui, ó. Que vocês estão vendo? Tá um pouquinho fora da minha marquinha ainda, ó. Ainda tem um pouquinho pra fechar. Mas dá pra tocar aqui. Porque tá ali, bem pertinho. Então, às vezes, mudar um pouquinho o jeito que eu tô soprando vai chegar, ó. Então, eu mudei um tiquinho o ângulo. Ajustei alguma coisinha aqui na intensidade do sopro e ficou. Então, eu poderia tocar aqui. Não ia ter problema, tá? Vamos avaliar como que tá as outras regiões. Se o meu grafo tá muito baixo ou não, né? Vamos lá. Tá vendo o ré caindo muito? Então, vocês estão vendo? Tá tudo um pouco mais baixo do que poderia. E pra eu ajustar, eu tive que mudar muito. E aí, se eu tenho que sair muito desse ângulo, que é o ideal pra eu soprar o meu grave, eu acabo prejudicando a minha projeção. Então, eu acabo perdendo um pouco de intensidade do som, do volume sonoro, pra eu poder afinar. E isso é um prejuízo muito grande, porque acaba sendo desconfortável, acaba me tirando do lugar onde eu sei que meu som funciona melhor. Entendeu? Então, é aí que tá esse pouquinho que é uma coisa que você tem que fazer. Na sua flauta vai funcionar diferente da minha, tá? O jeito que você sopra vai funcionar diferente também. Mas, então, eu preciso entender o equilíbrio aí, esse meio termo, pra eu poder não perder a minha tocabilidade, não perder espontaneidade, né, no sopro, na minha embocadura, do jeito que eu já tenho estudado, já tenho praticado. Então, aqui, eu acho que compensa fechar esse tiquinho, pra me ajudar a fazer os meus graves ficarem um pouquinho melhores, entendeu? Aí, eu não vou fechar tanto, porque eu vou ter o equilíbrio aqui, pros meus graves não descerem tanto, e eu poder soprar bem ali com o queixo lá atrás. e depois eu vou ver os agudos também. Tá tudo ali mais na média. Agora, os agudos, pra gente conferir aqui. Vocês vão ver que eles sobem mais, aí eu tenho que colocar, já é ajuste aqui de queixo, mas essas duas regiões aqui estão legais. Então, eu não posso, em detrimento de uma região menor, de menos notas, eu não posso prejudicar as outras regiões todinhas, tipo, duas oitavas inteiras, pra afinar tudo perfeito lá no agudo, entendeu? Senão, ia ficar muito baixo aqui, como eu falei pra vocês. Então, eu vou tocar os agudos, pra vocês verem como funciona. É naturalmente alta, tá vendo? Então, aqui eu já tenho que soprar mais pra dentro. Aí, a partir daqui, a gente já começa a usar, fazer algumas digitações alternativas, pra abaixar um pouco a afinação. Você vê que eu sopro bem pra dentro, nessa parte aqui. E, principalmente, isso, quando a gente tá tocando com outras pessoas. Só que, como eu explico pra vocês, a afinação, ela não é só esse ponteiro, porque ele tem uma afinação que é padronizada. Ela tem um tamanho de vibração pra cada nota, que é perfeitinho, e cada semitom tem o mesmo tamanho. Só que, no nosso ouvido, isso funciona diferente. Então, tem toda uma questão aí de sistemas de afinação, que vocês podem pesquisar pra entender melhor. Sistema pitagórico, sistema natural. Entenderem melhor pra vocês poderem ir percebendo como que essa dinâmica de afinar, ela é mais complexa, e pra soar harmônico, aquilo que vocês ouvem ali, uma orquestra tocando, tudo ali em perfeita harmonia, tudo bem afinado, é tudo mais relacionado ao nosso ouvido, e como que os intervalos têm relação entre eles, ali na hora que a gente tá fazendo a música em si. Então, tem intervalos que vão soar melhor, um pouquinho mais altos, tipo, a nota de base tá aqui, e esse intervalo no afinador seria aqui, mas no nosso ouvido ele soou melhor aqui. Então, não quer dizer que eu estou super desafinada ali com o afinador, tá? Então, a gente pode ir equilibrando isso de acordo com a música que a gente tá fazendo, com o instrumento que a gente tá tocando junto, com o intervalo que a gente tá analisando ali na hora de soprar, de tocar. Então, tudo isso aí, ó, tá relacionado com o estudo usando a nota pedal. Que é algo que, se vocês quiserem, eu posso trazer numa outra aula falando aqui, mas eu já falei sobre isso naquele outro vídeo. E tem algo mais aprofundado lá no meu curso de flauta para cristãos, que eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Tem aulas lá específicas mostrando sobre som resultante e batimentos, pra você entender no seu ouvido como funciona a afinação. E aí sim, você desenvolver nessa percepção sozinho, e você já conseguir afinar com uma nota de referência, dada, uma nota dada. E eu espero que possa ser usada aí com vocês. Eu mostrei no detalhe aqui, né, ficou um pouco mais alongado, mas isso você faz aí em um minuto no seu dia a dia, tá? Essa afinação aí do ajuste do bocal. Vou deixar aqui pra vocês esse outro vídeo, onde eu falo sobre a afinação, né, e sempre treine, né, essas questões de sonoridade, pra você poder melhorar a sua emissão sonora. Vou deixar aqui o vídeo sobre Moise também. pra você ir ajustando a sua emissão sonora pra quando você precisa afinar com outras pessoas, principalmente, você não tá tão longe, não tá soprando de um jeito tão longe igual eu mostrei no início do vídeo, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, me conta aí nos comentários o que você achou, se você já faz esse tipo de afinação. Nos vemos na próxima aula. Até lá, fique com Deus!